Vou abastecer aqui o São Cristóvão, agora, eles têm razão? Claro que tem, a verdade é essa, a verdade é essa. Você tá de brincadeira comigo, meu irmão? Você tá de brincadeira comigo? Você é louco? Por quê? Por quê? Ô, sem água, até hoje! Mas aí nós estamos com o caminhão... Eu, Clíndice, não tem, pode filmar, pode gravar, eu trabalho na Câmara, mas isso é um desrespeito! Mas eu tô... É um desrespeito! Mas e... É um desrespeito, não precisa cortar, não! Não, não corta, não, você tem razão, mas agora você vai me acertar uma paulada... Não vou te acertar uma paulada, eu só tenho paulada, eu fiquei com vontade, velho. Mas não acertaram, mas eu vou. Mas, ó... Ah, solta! Você é um vagabundo, você tá me entendendo? Desde as sete e meia da manhã, você tá mentindo! Aí eu tô aqui... Mentindo! Falando que ia pra ser caminhão aqui, p**** nenhuma! Olha aí os caminhões! Essa hora! Agora, seu filha da p****! Você pensa que a gente é traxa? É, seu imbecil! Só pra caras de chuva, velho! Que solta! Solta! É, nesse momento a gente observa que uma moradora aqui, descontrolada com a falta d'água, acaba tentando agredir aí o diretor da CAERD. Pessoa que fica sem água, né, vive esse drama. Vive esse drama. Tá bom, o drama tá mal! Eu acho que esses governantes, um bando de fila da p****, de ladrão, eu acho que são... É corrupção! Nosso país, essa merda! Aquilo só gostou, agora é a situação... Ah, primeiro distinto, mora juiz da classe, a elite, a nata podre lá, né? Diz que em três dias resolveram a situação d'água quando queimou as bombas. E hoje, senhor prefeito, não teve a capacidade de ir dentro daquela CAERD. Os 17 vereadores da Câmara, eu trabalho lá dentro da Câmara, todo mundo sabe disso, os caras não fazem nada. Não fazem nada. Eu conheço você, eu conheço todo mundo da imprensa, todo mundo sabe do trabalho. É 16 dias sem água, cara. Gente, eu sou uma mão de um caroio desse povo. Esse povo tem que ter uma boa na cara. Cadê o presidente da GED que não tá aqui? Ele tem que estar aqui também. Eu sou o Cris. Cadê ele pra pôr a CAERD dele a tapa? Pra lutar essa CAERD? Agora a culpa é... Não mente, caramba! Nós ligamos ontem à noite, dia de manhã. Nós ligamos sete e meia da manhã, estamos lá em casa sem água, casa fedendo, cheio de mosca. Esperando. E esse infeliz, ele fica só risadinho, já tá chegando, já tá indo na mente, caramba! É, essa situação que a gente acabou de presenciar...